Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos, meus irmãos. Hoje eu estou fazendo esse vídeo 23 de 12 de 2022. Dei um cochilo agora, estava bastante cansado. Gordei agora e digo que vou fazer esse vídeo porque é um vídeo que exige reflexão, família. Ele é um daqueles vídeos que comprovam que você, eu, que pensamos que esse período que passamos agora, essa época, é aquele período que a Bíblia classifica como o início das dores, eu não tenho sombra de dúvida que é isso. A dica dos nossos dois irmãos, Rogério Lima e Rainer Stiegmiller, comprova isso. Você já pensou alguém ser preso por simplesmente orar em silêncio, sem fazer gesto, sem falar para não dizer que incomodou ninguém, mas apenas baixar sua cabeça e orar de olhos fechados e em silêncio. Você já pensou que alguém poderia ser preso por isso? Pois alguém foi preso por isso. Nós temos as imagens disso, mas primeiro eu quero que você veja a matéria. Veja bem, ela está em diversas mídias e diz o seguinte, Inglesa é presa por rezar em silêncio em frente a centro de aborto. Bímiga, 21 de dezembro. A polícia prendeu a mulher que rezava em silêncio em uma rua perto de um centro de aborto na Inglaterra em 6 de dezembro. Isabel Valgan estava perto da clínica B-Paz Robert e Birmingham, Inglaterra, quando os policiais a abordaram após uma denúncia de um espectador que suspeitava que a mulher estava rezando mentalmente. Isabel foi presa e logo depois libertada sob fiança, com a condição de não entrar em contato com um padre católico local envolvido em trabalho pró-vida. É totalmente injusto que eu tenha sido revistada, presa, interrogada e acusada simplesmente por orar na privacidade da minha própria mente, disse Isabel após a prisão. Ninguém deveria ser criminalizado por pensar e rezar em um espaço público no Reino Unido. Bímiga introduziu a zona de censura como medida para penalizar quem participa de qualquer ato ou tentativa de aprovação ou desaprovação do aborto próximos aos centros onde ele é realizado. Então, peraí família, você já não pode criticar, você já não pode reclamar e agora você não pode nem orar calado. Isso é ou não é a lei do cão? É exatamente isso, não tem outra palavra, não tem como descrever isso. Deixa eu continuar com a matéria antes de eu dar a minha opinião. Jeremia, assessor jurídico da Organização de Defesa Legal Cristã, ADF-UK, disse que é realmente surpreendente que a lei tenha dado às autoridades locais um poder tão amplo e irresponsável. Agora, até mesmo pensamentos considerados errados podem levar às detenções humilhantes e acusações criminais, alegou Jeremia. O assessor jurídico da ADF-UK disse que Isabel é uma mulher de bom caráter que se viu incansavelmente em sua comunidade, fornecendo assistência de caridade a mulheres e crianças vulneráveis. No entanto, ela não foi tratada melhor do que uma criminosa violenta, lamentou. Isabel é diretora de Marcha pela Vida no Reino Unido e há muitos anos se oferece como voluntária para apoiar mulheres em crise durante a gravidez. Ela contou que minha fé é uma parte fundamental de quem eu sou. Então, às vezes, eu fico parada ou caminho perto de um centro de aborto e rezo sobre esse tema. É algo que tenho feito quase todas as semanas nos últimos 20 anos da minha vida. Rezo pelas minhas amigas que fizeram aborto e pelas mulheres que estão pensando em fazê-lo, disse ela. Aqui encerra a matéria, certo? E eu vou aqui traduzir para vocês porque nós temos as imagens, certo? Porque sem sombra de dúvida elas chocam, meus irmãos. E é importante demais que você pare o que você estiver fazendo e preste o máximo de atenção possível nisso, porque às vezes só as palavras não dá para você sentir o que é realmente isso. Mas com as imagens você vai conseguir entender. Vamos lá. O que você está fazendo aqui hoje? Fisicamente, só estou parado aqui. Ok? Por que aqui? Eu sei que você não mora perto. Esta é uma clínica de aborto, ok? E é por isso que você está aqui. Você está parado aqui como parte de um protesto? Não, eu não estou protestando. Você está orando. Posso estar orando em minha mente. Vou perguntar mais uma vez. Você pode vir voluntariamente conosco para a delegacia para eu fazer algumas perguntas sobre hoje e outros dias em que você esteve descumprindo a ordem de proteção do espaço público. Se eu tiver uma escolha, então não. Ok? Você está presa por suspeita de não cumprir a ordem de proteção do espaço público. Essa é uma lei de comportamento antissocial. Crime e policiamento de 2014. Então, meus irmãos, é... Sem palavras. Eu gostaria de dizer bastante coisas aqui. Mas qualquer crítica mais árdua que você faça, você já sabe o que acontece com o vídeo. Às vezes a gente nem faz a crítica e mesmo assim, pela gravidade do assunto, já é colocado dessa maneira. A verdade, meus irmãos, é que, como eu disse para vocês, as pessoas dormem enquanto as leis vão sendo feitas. Depois que elas vão para o papel, já era. Eu tenho certeza que essa mesma mulher não deve ter percebido a gravidade da lei que estava sendo criada, como ele falou, em 2014, dessas narrativas que começam sempre sendo levantadas em filmes. O tempo todo mostrando como a humanidade é perversa, como a humanidade é egoísta e está destruindo o mundo, quando, na verdade, quem destrói o mundo é as próprias empresas que produzem esses filmes. É a grande indústria, que não está nem aí e só vê as coisas como potencialização de lucro. Cada coisa, né, que existe nesse mundo, pessoas, matéria-prima, seres vivos, tudo, é calculado potencialmente em números de lucros. Mais nada do que isso. O cidadão comum não age dessa maneira. Mesmo assim, ele é culpado. Ele carrega nas costas a culpa dessa mesma indústria. O povo simplesmente acha que isso aqui não tem importância. Até entende, quando escuta as palavras, alguns poucos que param para ouvir, como você, meu nobre querido irmão. Mas a grande maioria não dá a relevância que o assunto merece. Você vê mesmo as views que um vídeo desse tem. E outro com a notícia, por exemplo, sobre a Anitta. É importante, como eu digo para vocês, um vídeo sobre a Copa do Mundo, para a gente entender o que de fato é importante e o que não é. É importante fazer um vídeo desse. Mas ele tem a mesma gravidade, ele tem a mesma relevância que esse daqui não deveria ter. Mas a relevância dele é muito mais alta. Então essas coisas também servem, meus irmãos, de gadômetro, para nós mesmos entendermos como funciona a cabeça da grande maioria das pessoas. Essas leis, elas vão se espalhar pelo mundo todo. Nós chegamos a 2 bi, bi de bilhão mesmo, de seres humanos. Então todo o incentivo para baixar a natalidade, que precisar ser feita, será feito e vai criar a lei. E todos aqueles que têm opinião contrária, não importa se é especialista, se é cidadão comum, não importa nem a área que o cara atue. Se ele vai falar algo contra, ele está desrespeitando a lei. Quando a Bíblia dizia que nós seríamos perseguidos por ser cristãos, não era simplesmente, ah, porque esse crente chato está rezando aqui. Mas era porque os pensamentos, a doutrina cristã, a forma de se comportar que a doutrina nos ensina, ela será ilegal. As coisas que Deus abomina, as coisas que Deus não aprova e disse para você, se apartai disso, sai dessa, filho meu. Essas coisas, quando você tentar se comportar assim, quando você tentar passar para os seus filhos, para os seus netos, que esse não é o caminho, estará fora da lei. A sua forma de ver o mundo. Filmes como Exorcista, filme velho já, porque quando a gente critica a atual programação, as pessoas pensam que é uma coisa de agora. Mas essa coisa de demonizar o cristianismo, mostrar como uma coisa fraca ou inútil, ou até que não existe, é uma coisa muito antiga. Se você pegar o filme do primeiro Exorcista, 1-1, em 1973, aqui vai uns spoilers, quem não gosta, perdão. Mas o que é que você observa naquele filme, que é baseado em uma história real? Você percebe a derrota dos padres. Eles não conseguem vencer o capeta. Perdem a própria vida tentando. Eles tentam de tudo. E você vê que o coisa ruim é muito mais forte que eles. Então, esse pensamento, que não dá para combater o mal, ele vem sendo passado, ele vem sendo incentivado, e hoje a moda está sendo pior. Já deram outro avanço. Foram várias décadas, de 73 para agora, 2022, agora chegou a hora de colocar os cristãos como psicopatas, violentos, fanáticos, principalmente a grande moda, preconceituosos, e agora, em vez de fazerem o papel dos mocinhos, fazem o papel do autoritário, e o papel do mal. Quando você tenta explicar isso a uma pessoa que ainda não despertou, o que é que ela diz? Nossa, cara, isso é só um filme. Pelo amor de Deus, se você não gosta, é só não assistir. E isso vai sendo assistido por um, mais outro, e mais outro, e aí você vai tendo a geração exatamente como está. Essa nova geração, totalmente perdida na mão do maligno. Depois não adianta cobrar de Deus, eu vejo muitos fazerem isso. As pessoas optam por barra a baixo, e depois querem que Deus resolva. Nossa, mas por que Deus não intervém? Não intervém porque todas essas coisas são feitas a longo prazo. medida após medida, e as pessoas não estão nem aí. Depois não adianta querer que Deus resolva, porque Ele não o fará. Nós sofremos, nós pagamos as consequências das nossas próprias escolhas, mesmo que não tenha sido diretamente eu, mesmo que não tenha sido diretamente você, mas como comunidade também. E as pessoas não entendem isso. Deus agora vem para julgar, meus irmãos. E aí, sabendo disso, que cada um também pagará pelos seus próprios atos, é que a gente faz a nossa parte. Não é o suficiente, não é o que agrada o mundo, mas nós estamos fazendo a nossa parte. E, como eu disse para vocês, meus irmãos, essas imagens, que são de partir o coração, elas provam para mim, veja bem, provam, sem sombra de dúvida, que esse é o início das dores. Ainda mais se você somar, com tudo que está acontecendo aí no mundo, fome, pestes e tretas. Perseguição aos cristãos. É isso. Enfim, meus nobres e queridos irmãos, a Europa paga hoje o preço de ter se voltado totalmente contra as doutrinas cristãs. O povo está literalmente, o povo europeu está desaparecendo. O que tem lá hoje já são pessoas de outras nacionalidades, e o povo genuíno dali já está sumindo. As próprias seleções deles na Copa, e aí o interessante da Copa é isso, é você observar essas coisas. Enquanto o gado está só olhando para a bola, nós estamos percebendo outros aspectos muito além, que vai muito além do jogo. Então é importante, família. Enfim, eu vou encerrando por aqui. Agradeço mais uma vez a cada um de vocês. A gente volta sempre com dois vídeos, não esqueçam, uma às 7h30 da manhã e outra às 5h45. Não sei qual horário saiu esse, mas saiba que são dois vídeos por dia, sempre nesses horários. Agora sim, meus irmãos, eu vou indo. Fiquem todos com Deus. Um abraço e a gente segue juntos. Que Deus proteja vocês e a família de vocês. Fui!